Somos uma voz e não um eco, estamos cumprindo um propósito, a música é o nosso meio, pregamos a liberdade em Cristo como verdade, caíram as algemas do pecado, da indiferença e do mundo, romperam seus grilhões da religiosidade e da frieza, a dança, a batida, tudo veio dele, essa alegria incontida que ele plantou em nós, a melodia, o ritmo, tudo é pra ele e pra ele não temos limites, que a nossa canção alcance o amor e não os julgamentos, com o amor que ele nos amou, vamos conectar as gerações e transformar o nosso louvor numa só voz. E aí E aí Por isso dança, dança, dança sem amor, se dá um barulho que vai crescer a mão por ti. Grito, grito, dança, dança, grito e dançou, por isso dança, 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 nesse amor, se dá um barulho que invade nesse calor, por ti, Senhor. Grito, grito, dança, dança, grito, grito, dança, dança. Grito, 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 grito Jode suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que o céu está Viva este momento e não deixa acabar Essa festa não pode parar Toda vez da sua família se juntar, Deus não vale Então não se atrasa Mas meio mais o que caga E eu não quero ter a coisa de bar É só pra que tem Jesus na sua vida E cala pra muito tempo e cala pra você Por isso dança, dança e deseja você A morte que valeu Sem cada um por ti Viva, viva, dança e dança Viva, viva, dança e dança Viva, viva, dança e dança e dança e dança e dança e dança Viva, viva, dança e 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 dan